Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que nem toda moeda da bandeira é uma moeda valiosa A gente sabe que as moedas da bandeira elas são difíceis de serem encontradas Mas nem toda moeda da bandeira tem valor significativo Na verdade algumas são bem baratas, outras são bem valiosas E não é só a moeda da cartela não, logo de cara a gente vai dizer assim Ah claro, a moeda da cartela sempre vai ser mais valiosa e tal, mas não Mesmo dentre as moedas que não estão na cartela, elas possuem valores bem diferentes Bem diferentes mesmo, vamos começar por uma moeda MBC Que é aquela moeda muito bem conservada, mas que você pega no troco Então você consegue aí uma moeda de troco, você vai comprar pão e tal E recebe aí um real de troco e olha só, a moeda da bandeira Então muita gente que pega essa moeda no troco já fica, claro, feliz Porque é uma moeda difícil de ser encontrada Mas já sai anunciando a moeda aí por cem reais, cento e vinte, cento e cinquenta reais E calma lá, nem toda moeda que você encontra aí Mesmo que seja da bandeira vai ser tão valiosa assim Então uma moeda MBC na prática do mercado Ela vai estar girando em torno aí de quarenta a sessenta reais Se eu for colocar mais dinheiro, eu vou preferir comprar uma moeda soberba Que é uma moeda já num estado de conservação muito melhor Então veja aqui uma moeda soberba Quase você não consegue ver arranhão aí, arranhão profundo Lembrando que arranhão você pode encontrar até numa moeda flor de cunho Por quê? Porque a moeda vem dentro do sachê e pode arranhar uma na outra Mas são arranhões superficiais, os arranhões mais profundos Você não vai conseguir encontrar aí numa moeda flor de cunho E nem deve encontrar numa moeda soberba Então veja só a diferença Essa daqui já está cotada entre sessenta a oitenta reais Então o valor já sobe mais um pouco Estamos falando de uma moeda soberba Quase você não consegue enxergar arranhão profundo na moeda Na verdade não deveria ter arranhão profundo Tem um arranhão mais intenso Já é considerada uma MBC E se tiver muitos arranhões aí visíveis e profundos É uma MBC logo de cara Veja só A MBC você claramente consegue ver ali vários arranhões Sobretudo nas partes que são em alto relevo Que são as partes da moeda que mais vão entrar em atrito E em contato com superfícies e assim por diante Então essa moeda MBC Sessenta reais no máximo Quarenta a sessenta reais Ao passo que a soberba Você já consegue vender aí ou comprar Entre sessenta a oitenta reais Então já são mais significativas Sem dúvida nenhuma E são claramente diferentes aí umas das outras Uma moeda flor de cunho Aí você vai pegar de oitenta a cem reais tranquilamente Preço mínimo na verdade De uma flor de cunho hoje em dia é cem reais pra cima Lembrando que não pode subir tanto assim também Porque existe ainda as moedas na cartela Que são muito mais valiosas Então uma moeda flor de cunho da bandeira Não gira em torno né Não gira a menor aí O menor valor é cem reais tá Você não vai conseguir uma moeda Você pode até conseguir Se você conseguir Compre logo Porque uma moeda flor de cunho da bandeira Por menos de cem reais Tá praticamente dado certo Então uma moeda dessa já gira em torno de cem A cento e vinte reais Tranquilamente Mas vamos colocar aí de oitenta a cem reais Acima de cem reais Já tá salgado Já tá pesado Claro vai depender do frete Vai depender da distância Vai depender de muitos fatores Tá Isso são preços médios Mas você consegue observar Que uma flor de cunho Ela já tá muito melhor Nossa infinitamente melhor Do que uma soberba né Você não consegue ver arranhão profundo Na verdade poucos arranhões Até superficiais né Foram arranhões aí do sachê Que você ainda consegue encontrar Em uma flor de cunho Então além disso Não pode ter arranhão nenhum Praticamente Esses arranhões Que você consegue enxergar Nessa em questão aqui Você vai até aproximar mais Não é da moeda Tá É do coirolder né O plástico do coirolder ali Fica Apresentando arranhões ali Fica Dá Pode dar a entender Que seja da moeda Mas não é não Deixa eu apertar aqui o plástico Você consegue ver Que o arranhão não tá na moeda né Tá no plástico Do coirolder Mas enfim Você consegue ver Vou aproximar o máximo possível Aqui pra vocês verem Que a moeda está Praticamente perfeita né Você pode encontrar Um arranhão ou outro Mas isso é normal Porque as moedas Vêm no sachê E assim por diante Tá Olhando na lupa Você não pode ver digitais Nem sinais de atrito De limpeza Tá certo E aí nós temos A moeda Na cartela Seja não somente A da bandeira Mas qualquer outra moeda Das olimpíadas Na cartela Sempre vai ter O maior valor Uma peça dessa Na cartela O preço mínimo Dela É 150 reais Então você já percebe Uma diferença Astronômica aqui De uma moeda MBC Pra uma moeda Flor de cunho E pra uma moeda Na cartela Certo Ou seja Todas São moedas Da bandeira Mas Nem todas Possuem o mesmo Valor Dado o estado De conservação E também É o armazenamento No qual ela vem Se é Numa cartela E assim por diante O material próprio Da casa da moeda Então isso valoriza Qualquer moeda E não somente A moeda em questão Mas uma coleção inteira Qualquer coleção No expositor oficial Da casa da moeda Sempre vai ter Um valor Muito significativo E bem mais valioso Do que qualquer outra peça Avulsa Certo Por isso que algumas coleções Mais antigas Quando vem no material Próprio da casa Da moeda Algum expositor Uma caixa Um folder Enfim Um expositor próprio Da casa da moeda São sempre valores Mais significativos Tá bom Então você pode ver Que a moeda Ela vai variar De 40 reais Até 150 reais Dependendo do estado De conservação Beleza Deixa no comentário A tua opinião Em relação aos valores Apresentados E se as informações Foram úteis Para o teu conhecimento Deixa aquele like No vídeo Para ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder Nenhum dos nossos vídeos Indica o nosso canal Para outras pessoas Valeu E eu te espero No próximo vídeo E eu te espero